O lance é o seguinte, desde criança, eu sou dos anos 80, então eu sou daquela geração que, tipo, tinha a Fórmula 1, era assim, maior do que o futebol, talvez, naquele momento que era o momento de baixo do futebol e o momento de alta da Fórmula 1, né? É, a gente tinha um futebol, um atrás do outro, o futebol de Nelson Piquet, Ayrton Senna, era muito forte. Exato, então no intervalo de 21 campeonatos o Brasil ganhou 8. É, muita coisa. Então, era natural que a gente, né, ganhou 8 fóruns que foi vice, né? Então, era realmente uma coisa, né, meu pai via, acho que ele não tinha noção do monstro que ele tava criando, porque assim, se for conversar com meu pai, meu pai, beleza, ele assiste, ele gosta, ele não perde e tal, mas comparar com o que eu virei sobre esse negócio, né, e tal, perdeu-se assim, as estribeiras completamente. E aí, tipo, sei lá, moleque na escola, redação, tema livre, tema livre, então eu contava a história de uma corrida, coitada da professora, né, ter que corrigir aquilo e tal, desenho livre, desenhava um carro de corrida. Que da hora. A gente vinha pra São Paulo, você é daqui? Sim. Então, sim, você vai lembrar, talvez, a gente vinha pra São Paulo e no Shopping Morumbi tinha uma loja de carrinhos, no piso, piso zero lá, chamava Laura, Riquedos Laura. Uma que eu frequentei bastante, eu não vou lembrar como chamava, mas era Noel Dourado, tinha uma loja de carrinhos que o moleque frequentava bastante, da Laura em específico eu não lembro. Então, essa Laura era no Shopping Morumbi, na frente do boliche ali, depois virou uma FENAC, não sei mais o que é hoje. E aí, tipo, a gente vinha, juntava as mesadas, dinheiro que a avó dava, não sei o que, ia lá comprar carrinho. Então, assim, minha vida era em função de carrinho, pensando no que tinha, no que ia ter e etc. Então, sempre foi uma coisa ligada a isso. Aí, uma vez, reformamos a casa, tinha um quintal enorme, aí sobrou uma lata de tinta. Cheguei pro meu pai e falei, pai, posso pintar uma pista pra andar de bike? É pintar uma pista. Então, eu era, tipo assim, eu idealizei, executei e corria na minha própria pista. Tipo aqueles bilionários japoneses que tem seu próprio autódromo comigo e era de bike. E eu chamava os amigos, então, assim, só que aí tinha uma condição. Eu era o Ayrton Senna e eles podiam ser o que eles quisessem, né? Seu Manso, seu Berger, o Piquet, sei lá. Nada mais justo. Exatamente, minha pista, minhas regras, né? E aí, corria. E aí, tipo, aí teve a fase Ayrton Senna, 94, morre e tal, todo mundo parou de ver, eu continuei. E aí, eu percebi que o meu negócio era, além de figuras humanas, era pelo esporte mesmo, sabe? Então, assim, sabe aquele período ali entre a morte do Senna e antes do Barrichello ir pra Ferrari, que, tipo, sentia virado uma coisa de excêntrico assistir corrida de carro, né? E eu continuava assistindo e sempre gostei. E assistia a outras categorias também ou ainda não? Ainda só formou. Assistia a muita indie, né? Que tinha uma boa cobertura no Brasil. Eu lembro da DTM, que passava na manchete, que era com o Edgar narrando, aquela coisa muito legal, assim, assistia a estoque e tal. Mas, assim, acho que como todo mundo, 90% Fórmula 1, né? E, bom, aí pensei em fazer jornalismo, acabei fazendo direito. Fiz direito, tive um blog que chamava também Splash & Go, escrevia sobre isso. Nisso, conheci alguns jornalistas do meio. O blog já sempre falando de corrida. Sim, sempre falando de corrida. Enquanto você exercia lá direito, né? Exato. E aí, tipo, até tive um espaço, tinha uma coluna no Wall, que chamava Interpress, dentro de um site, dentro do Wall, que chamava Interpress Motor, que acho que não existe mais. Me deram uma coluna pra falar sobre o Stock Car. Eu queria sobre Fórmula 1, mas isso já um outro jornalista fazia. Tá. Aí eu falei, bom, vou fazer, né? E aí, um dia, o Fábio Seixas, que é um jornalista conhecido, falou, Rodrigo, já que você não tem o espaço pra falar de Fórmula 1 na coluna, cria seu blog. E eu criei o blog, tive ele entre 2005 e 2012, desculpa, 2007 e 2012, então, ali uns 5 anos. E beleza, rolou, cheguei a dar um furo internacional de reportagem, um lance bacana, assim e tal. Mas era mais diversão. Talvez se lá atrás eu tivesse começado já, porque o YouTube já existia, talvez hoje as coisas fossem diferentes, mas tudo tem sua hora, né? Claro. E aí fui seguindo a carreira paralela, já tive banda, tentei ser músico, etc. Aí, em algum momento ali pra 2019, eu já não tinha banda e queria, eu gosto desse negócio da comunicação, de me expressar, de fazer um negócio... Então você exercia direito, trabalhava na área do direito. Sim, eu trabalhei em escritório, depois eu fui trabalhar no jurídico de uma multinacional. Tá. E aí fiquei lá durante sete anos. Tá. E, pô, era bacana, imaginava uma carreira de mais longo prazo, mas sempre assim, quando eu tiver a chance, eu vou trabalhar com isso. Quando eu tiver a chance, eu vou pelo menos correr de carro. Quando eu tiver a chance, pelo menos não, né? Porque é bastante, eu acho super legal. Sim. Mas sabe assim, é um envolvimento um pouco diferente, né? Sim. E aí ia pra Interlagos ver assim, o Paulista de velocidade, os Corsinhas lá, fazendo o S do Sena em três rodas, tá. Putz, sempre que eu tive a chance, ia, levei meus pais, levava namorada lá, sabe aquela coisa assim, que só eu achava graça, né? Meu pai até acha, mas enfim. E aí foi indo. Aí chegou ali em 2020, um pouco antes da pandemia, inclusive, eu pensando em fazer alguma coisa, eu pensei em fazer um podcast de áudio. E aí começou ali. Eu não pensava em aparecer na frente da câmera, falar, editar vídeo, esse monte de coisa, né? Então, começou ali a minha caminhada. Aí em 2020, eu fui fazendo podcasts de áudio, comentando depois a corrida, etc. Até que um dia, teve uma notícia meio urgente, no meio do dia, assim, que foi a contratação do Sebastian Vettel pela Aston Martin, saindo da Ferrari. Tá. E aí eu falei, pô, vou fazer uma live no Instagram. Porque eu já tinha um Instagram que promovia o podcast. Tá. Né? Aí fiz uma live no Instagram. Que já era Splash and Go, não? Já era Splash and Go. Mas não tinha logo marca, nem nada. Aí, pô, essa. Aí, pensando, falei, vou fazer uma live, abrir uma live meio dia, porque eu trabalhava, não tinha outra ocupação, para uma live de cinco minutos aqui, falando sobre a contratação do Vettel pela Aston Martin. Fiz. Me senti bem. E a resposta do público foi boa. Até então você não tinha aparecido, então. Até então não tinha aparecido, só a minha voz. Né? E aí, eu tava naquele círculo limitado, amigos e amigos de amigos. Fazia uma audiênciazinha pequenininha e tal. As pessoas descobriam pelo Instagram. Aí fiz essa live, gostei, falei, agora eu vou fazer todas as lives depois da corrida, à noite, eu faço uma live no domingo. Fui pegando intimidade, gostando. Aí um amigo, que corre de kart, João Marcelo, que trabalhou, a gente ficou amigo por trabalhar no mesmo prédio. A gente nem era de empresas iguais, nem nada, mas sabe, encontra no elevador, a gente vai ter uma cerveja, brother e tal, gostava de corrida também. Aí falou, Rodrigo, monta um canal de YouTube. Você tem a pegada. Falei, para, mano. E nessa época de 2020, começou a dar uma explodida nas lives também, por conta da pandemia. Por conta da pandemia, exatamente. Então isso virou um hábito, não era, virou um hábito. E aí eu falei, pô, vou fazer então. Aí, bom, já vai ser assim, então vamos começar. Na primeira semana de 2021, ou ali em fevereiro, sei lá, uma coisa assim, em 2021, chamei um designer, falei, pô, eu queria uma logomarca, ele criou, gostei. Falei, essa era a identidade do canal. Aí fui fazer o primeiro vídeo. Tudo eu editando, porque não fazia sentido eu contratar um editor num negócio que nem monetizado eu era. Precisava aprender um pouco, né? Aí fui fazer, sei lá, até a vinheta de abertura do canal que tinha 35 segundos, eu demorei uma tarde fazendo aquilo. Nem imagino, cara. Exato. Aí depois fui fazer o primeiro vídeo. Aí fui fazer o primeiro vídeo, ainda numa pegada de não vou aparecer. Vai ser só, igual tem aqueles canais gringos, o WTF One, e outros que só aparece a informação, o cara não aparece, né? O Chamber, outros que eles só narram. Falei, vou fazer nessa pegada. Aí eu aprendi como 10 segundos de tela é uma eternidade pra você encher de conteúdo. É verdade. E eu queria fazer um negócio intenso. Eu falei, bom, vou ter que aparecer pra encher os intervalos entre os preenchimentos, né? Os inserts. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí começa uma nova fase. Compra a luz, compra o microfone de lapela, vai pensando, cada vez você vai melhorando uma coisinha, isso aqui não tá bom, vira pra cá, precisa de um cenário. Aí, mudei de apartamento, faz um cenário. E aí foi, foi indo, corta para 2024, estamos aqui. eu vou fazer um cenário. E aí,